Fala amigos que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Greggs Daily Draft, mano Praticamente lançaram uma nova versão, uma nova atualização completamente gigante desse jogo de mascote horror do Tubarão Onde praticamente foi adicionado novas texturas, novos personagens, novos lugares, cara Então a gente vai jogar, vamos ver como tá essa nova versãozinha Parece que o jogo aumentou de tamanho, tá bem maior E bora lá, antes disso deixa eu tomar um cafezinho Eu tô bem ansioso pra jogar por causa dessa parada, velho O jogo primeiro foi bom, agora você imagina o segundo Então se é novo no canal, goste de pau playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais Se inscreve, ativa o seu link que eu posto vídeos todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não ficar, você precisa de bugar Entra aqui, todo dia tem vídeo, ok? Meio dia Vamos lá, man Start game Ok, eu quero começar do zero E bora lá, velho Eu tô ansioso, cara, porque... Isso tinha antes? Ok, o nome dele é Greg White Shark Ele é responsável pelo... Pelos... Pelas pessoas que jogam futebol americano na equipe, tá ligado? Ele é praticamente o mascote, o treinador, alguma coisa assim Ok Olá, meu amigo Tá, esse cara aqui, ele só ensina a gente a jogar Então não tem muita necessidade de ficar falando com ele Que da hora, velho Será que o jogo tá em português? Será que eles colocaram algum... Alguma parada em português? Alguma coisa assim, velho? Acho que não, né? Não, aparentemente não Aparentemente... Eu acho que tá no mesmo idioma Podia tá colocado em português, né? Aqui Aqui, ok Tá, eu sou um candidato Pra ser um... Uma pessoa que vai ser um novo jogador, cara Eu não quero isso, não Porque quem vira jogador dessa equipe Vira tubarãozito, men Eu nunca na vida quero virar um Shark, 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 Shark Vou virar um Shark, mano Eu não quero não, velho Obrigado, velho Eu prefiro ficar normal mesmo Ser humano, normal Sem essas coisas de virar tubarão Sem ter barbatanitas, men Aqui Caramba, tá mais frenético o game, né, velho? Tá mais frenético, velho Tem uma câmera aqui, mano Oh Pra quem não lembra, velho As câmeras de segurança desse game O Shark, Shark lá Ele fica olhando, mano Nas câmeras de segurança Essa gente Não entre Perigo, não entre Eu vou entrar sim Hello? Cheque o estádio Ei Ei Caramba, mano Olha o treinador Oh, ele tá atrás de mim Calma aí, treinador Toma bolada Não tá acontecendo nada Não, tá acontecendo Ele tá fazendo barulho, velho Calma, deixa eu correr Calma, calma, calma Ô, senhor É o meu primeiro dia aqui, cara Não era nem pra você estar fazendo isso comigo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu consegui vencê-lo no estádio dele Ele sumiu, velho O treinador De camisa, calça Protetor bucal E sapatos e luvas Ok, senhor Deixa com o pai Deixa comigo, cara Eu vou conseguir, mano Eu tenho isso agora Que praticamente aparece, né Olha lá O cara lá Toma Não, preciso matar os minions Que no caso são os tubarãozitos Calma, peguei aqui a parada Eu preciso coletar os cinco itens Que no caso, que é pra me equipar Pra mim ser um jogador, mano Um jogador de futebol americano Fica longe Espera ele renascer Toma Eu preciso pegar todos os itens, mas que eu me lembro Tem aqui um, dois Mato o tubarãozito Calma, eu tô com medo, velho Ele acordou Toma Mato o tubarãozito aqui Foi Se eu não me engano, eu tenho um aqui dentro Boa E o último O último não, né Tenho mais dois ainda, velho Calma Tô com medo, velho Do que pode acontecer? Tem um aqui, ó Calma, calma, calma Fica longe Ok Se eu não me engano, tem um aqui que tá dentro de uma sala Praticamente em um Em um manequim de futebol americano, tá ligado? Acho que é aqui Não é aqui, não, calma Achei Última peça coletada Mato o tubarãozito, calma Praticamente fica aparecendo tubarãozitos toda hora, man Calma Mato a peça aqui também Boa Bora Ai, meu Deus Tinha esquecido Calma, calma, calma Calma, eu não posso olhar pro cone, man Aqui é a parada da senha, né Aqui é a parada da senha Eu preciso ver a senha aqui Pera aí Deixa eu ver se tá aqui a senha Hello Ai, meu Deus Calma aí, conezito Mano, eu nunca vi um cone Só de olhar pra você Você morre, velho Número 7 Será que é isso a senha? Vai, entra com o número Vamos olhar tudo em volta Pra ver se a gente encontra Ai, tem um aqui Sai, deixa eu passar Mano, ele não deixou passar, velho Ah, sério que eu consigo matar eles, mano? Calma Ah, foi de base Foi de base 4 e 3 4 e 3 Boa Foi Ai, meu Deus Tem mais um aqui Boa É bom que, tipo, eles morrem muito fácil 6 1 Ah, não, não, não Ah, agora o meu personagem tem vida Antes não tinha, né Antes não tinha vida Então é 4, 1, 2 4, 1, 2 Ahn, deixa eu ver a sequência 4, 2, 1 Pera aí, deixa eu ver aqui a sequência da parada, velho Acho que não é 4, é 6, né É 6, velho 6, 1, 2 6 Meu Deus, calma aí, errei 6, 1, 2 Nice Nice Vou subir a escadita aqui Porque eu preciso treinar a parada Eu preciso treinar os bumbum Porque o bumbum de um jogador de futebol americano tem que ser grande Vamos lá Ah, conseguimos passar, velho Toma um cafezinho Não, o legal disso tudo, men É que simplesmente Eu tô aqui pra ser um voluntário De jogador de futebol americano Eu vou ser um novo jogador E praticamente eu preciso passar por todas essas paradas Essas etapas Enfrentar o Greg Enfrentar cones E simplesmente morrer, mano Pra mim ser um jogador de futebol americano E eu fui enviado por Greg Para acabar com você Eu sou o Mitty Mitty Calma, meu Deus, calma Ai Agora eu perco vida Eu não morro na hora mais Isso é legal, isso é legal Ai, ele olha Ai Ele mata de olhar agora, mens Só de olhar ele mata Calma Para de olhar pra mim Vamos, 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 vamos Ai, que agonia Ai Mano, não é todo dia que a gente é atropelado por um cone Caramba, mano Tô quase morto Calma Calma Tá quase, tá quase, tá quase Matei Nice Matamos o cone, Zito Sorry Eu sou melhor que você, cara Não adianta, velho Você é o cone, Zito Eu sou o jogador de futebol Simplesmente isso dá uma pesada na sua cabeça Você morre, cara Vamos lá Calma, eu tô curioso Pra ver se tem algum personagem novo Porque a última vez a gente viu o Flynn, tá ligado? Então talvez pode ter algum personagem novo O que é isso? Esta é uma área que deixa as pessoas confortáveis Em se juntar à nossa equipe Tenho a certeza de que é Esse o caso Meu Deus, o pessoal tá dançando, mano Não, mas o engraçado é que Tem um que tá assim, ó What the fuck, mans Ô senhor, pelo menos dança direito aqui na pista de dança, né, cara Eu sei que você é... Olha esse cara, mano Esse cara tá mandando a brava Vai, vai, vai Dançando, girando Girando no chão Yes Esse daqui já tá mais... O senhor se tá bem, mano. Ah, os dentes dele estão virando de tubarão. Se liga, o experimento já tá pegando nele. Esse aqui não dá nem pra ver a cara. Conversar com o treinador não dá. Ok. Não dá pra quebrar nada aqui. Peguei aqui a parada. Bora. Vamos lá. Oxe, tem uma carta aqui. É como se Greg se divertisse... É como se Greg conseguisse... Deu fora desse sistema de transporte. Eu nunca vi nada parecido com isso. Plataformas 50. Não convencionais. Ok. Ah, o Greg, ele consegue passar de boa por essas plataformas. Óbvio, né, mano? Ele é um tubarãozito. Ele é o Baby Shark, mano. Evoluído. Ele é o Baby Shark evoluído, mano. Lógico que ele consegue passar de boa por esse lugar aqui. Se ele cair na água, ele nada, tá ligado? Ah! Foi. Uap! 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 Foi. Uap! 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 O que é isso aqui? Faz nada. Bora. Tchau. Ahn... Eu queria acabar com você, cara. Você tá me atrapalhando muito. Ele não morre? Não. A âncora que eu peguei aqui. Mais uma parada de fazer pontos. Tem uma carta aqui. Vamos ver. Todo mundo por aqui está cheio de algo. Eles compartilham o mesmo sangue azul brilhante. Humanos ou robôs, não há diferença para esta equipe. Ok. Eu acho que esse sanguito azul, mano, é o mesmo sangue que ele usa para fazer o experimento nas pessoas. Praticamente, ele pega uma pessoa, um jogador, e quer transformar o jogador em uma espécie de jogador futurista. Um jogador invencível. E ele acaba colocando genes de tubarão no jogador para o personagem virar um tubarão, tá ligado? Bora. Ó, tá vendo o cara virar tubarão aqui, ó? Praticamente, o cara vai virando um tubarão, mano. Vai virando o Greg, tá ligado? Então, virando o Greg, ele fica muito mais forte. Hã? Não, 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 não. Cai. Não era para pular ali, era para pular lá. Tá de boa. Bora. Caramba, seria legal se a gente caísse na água e a gente fugisse do Greg na água, mano. Ia ser muito doido. Pum! Foi, foi, foi. Sorry, man. Sorry. Pum! Acho que tem mais para cá, né? Que eu me lembrei tinha. Sorry! Pum, pum, pum. Let it go! Foi. Outra carta. Minha onda de camadas de futebol é demais. Estou fazendo a minha última resistência. Você lendo isso chega mais longe do que eu. Caramba! Então praticamente pessoas já passaram por aqui e acabaram deixando essas cartas, tá ligado? Onde que eu vou? É ali, mas por onde que eu pulo? What the fuck? Será que é lá? Possivelmente deve ser aqui, ó. Bora. Calma, 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 calma. Tá descendo. Agora! Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Eu acho que eu tenho que pular lá do outro lado. Calma, calma. Impulso, impulso! Eu sou o mestre do parkour, mano. Acho que tem cara aqui também, né? Tem. Boa. Pula! Consegui. Ok. Vamos. Cadê o Greg, mano? Eu quero enfrentar o Greg. Ah, eu acho que é agora que o Flynn aparece, mens. Olha lá. Caramba, velho. Ele praticamente falou assim, vou levar você pra sala de cirurgia. E você é forte o suficiente pra não precisar de anestesia. Esse cara é maluco, mano. Além dele fazer, simplesmente, operações nos personagens, mano, ele não usa. Ele não usa. Anestesia, cara. Ele faz no seco mesmo, mano. Imagina a dor que esses caras sentem pra se transformar em tubarão. Verifique os pacientes. Maior cuidado que eu... É necessário o máximo de cuidado. Esses sharks especiais não podem ser despediçados. Caramba, mano. Ok. Pulei. 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 Então, praticamente, todo mundo mesmo que entra aqui pra, tipo assim, ser o novo jogador de futebol, simplesmente o Greg, ele pega a pessoa, já que o Greg é um mascote cientista, ele pega a pessoa e acaba transformando a pessoa em um, praticamente, um shark jogador, tá ligado? Porque aí sim, ele ganha muito mais força e, ganhando mais força, simplesmente, ele fica mais forte e é um jogador muito mais poderoso pra ser jogado no campo. Por isso que, praticamente, ele fala que ele ia levantar o time, por causa disso, mens. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou pular... Ah, mano, vai vir um shark aqui, cara. Eu tenho medo de tubarão, cara. Pulei. Hello? Mano, eu tô com medo, velho. Ah, tem um cara aqui nadando, mano. Não dá pra falar com ele. Bora. Cara, eu preciso de uma senha, velho. Será que a senha tá aqui dentro? Ah, a senha tá na parede. Ah, 9146. 9146. Vamos ver se é isso. 9146. Foi. Caramba, isso mudou, porque antes aqui não tinha senha, não. Ou a base dos experimentos, cara. É aqui que ele criou praticamente o Gevânion pra colocar no corpo dos jogadores, mens. E colocando no corpo dos jogadores, os jogadores viram monstros bizarros. Isso é bora. Aqui eu lembro, eu tinha que matar os bichos, né? Esse é o nosso final stand contra os intruders. Para ter certeza que eles caem um artista com o um olho não se derrubar. Tá mais rápido matar eles. Antes demorava mais. Abriu a porta. Mas antes deixa eu ver se o Flynn tá aqui ainda. Tá. Mano, que estranho, velho. Temos bastante coisa em comum. Ahn... Somos ambos criaturas marinhas. Ambos temos uma paixão pela ciência. Ambos somos mascotes. É assim que estamos todos conectados. Mas assim, em todos os universos, sofro destino de ser uma água viva sem-ciente. Mano, é tenso? Porque praticamente... O que tem a ver o Flynn com o tubarão, mano? Eu acho que eles estão fazendo experimentos com o Flynn. Eu acho... Eu acho que o Flynn no jogo... Tipo assim, é como se ele fosse a parte do Gevano. O Greg, ele acaba pegando o Flynn e tirando parte e fazendo tipo o Gevano. Tá ligado? Vamos matar o Flynn. Eu não gosto do Flynn, não. Bora! Estamos chegando, men. Estamos chegando na parte do Greg. Ai, eu esqueci do tubarão. Eu tinha esquecido disso. What the fuck? Calma, calma, calma. É praticamente os jogadores transformados, men. Vamos, destrói aqui. Destrói esse. Destrói esse. Acabou, bora. Se não me engano, vai ter mais dois aqui em cima. E depois deles, vai ser o Greg. Tem, tem, tem aqui. Sai daqui! Só tinha um, só tinha um. Esses daqui são facinhos de matar. Boa. Boa. Ok. Vamos. Sobe aqui. Aqui tem mais. Olha o tanto de sangue, men. What the fuck, velho? Olha o tanto de sanguíto, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Eles devem ter com medo vários humanos aqui, mano. Corre! Ai, que agonia. Toma. Não, 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 não. Calma. Cadê o outro? Mano, olha o tanto de sanguíto que está aqui, velho. Praticamente, eles devoraram um humano aqui, mens. What the fuck, velho? O que está escrito aqui? Não. Justiça. Está escrito ao contrário, né? Revenge. Caramba, mano. Tem um pedaço de carne aqui, mens. O cara estava dando carne para os tubarãozitos comerem, tá ligado? Deus, não pode te salvar. Todo mundo morto. Todo mundo morre, no caso, né? Que loucura, velho. Eu acho que é agora que a gente enfrenta o Greg. Caramba, mano. Alô? Ah, legal. O Greg, nessa parte, ele mudou um pouco, né? Tipo assim, antes, eu acho que eu não me lembro. Ele está com a roupa de cientista. Agora ele está com a roupa normal, tá ligado? Legal. E ele fala praticamente que eu passei por todo o sistema de segurança dele. E agora, foi... Meu Deus. Eu passei pelo sistema de segurança. Foi para vingar as pessoas que morreram ou foi para participar do clube dele, do time dele? Vai de base, 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 vai Fica de boa. Nossa, ficou muito mais fácil matar ele, velho. Ficou muito mais easy matar ele. Zeramos? Tem acontecido em final nova? Condenação do jogo. Por que o Flinta dança? Por que tem outra cabeça aqui, mano? Tem a cabeça de um tubarão aqui, velho. Mano, eu ranquei a cabeça do Greg, mano. E tem um friend doido aqui, velho. Mano, que isso, velho. Não, vou tirar vários prints aqui, óbvio. O treinador Blitz diz... Você fez isso, você venceu o Gregory. E colocou a sua cabeça numa bandeja de prata. Coitado, velho. Eu não queria ter arrancado a cabeça dele, não. Se esse cara morre, não. Mano, que esquisito isso daqui, velho. A cabeça dele num bagulho ali, mano. Eu tô achando engraçado. Simplesmente o Flint aqui, mano. A parte mais bizarra é o Flint, tá ligado? Que estranho, velho. Bora. Fui pra saída. O fim. O final. Será que vai ter alguma cuticinha, alguma coisa diferente? Não. Que da hora, velho. Mudaram o final, então praticamente a gente mata o Greg. E coloca a cabeça dele dentro de uma bandeja de prata. Muito top. E conseguimos vencer o tubarãozinho. Fizemos sushi dele. Vamos sushi. Mano, inclusive vamos sushi. Eu não sei se existe sushi de tubarão, mas tudo bem. Então, pessoal. Esse é o vídeo da nova atualização gigante de Greg's. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo aqui é muito da hora. Inclusive o Flint tá até aqui, mano. Ó o Flint aqui que apareceu no vídeo. Esse daqui tá zoiudão, mano. Mas, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam do vídeo. Comenta o que acharam do jogo. Se é novo por aqui, goste de Pop Playtime, FNAF, jogo que tem um geral e muito mais. Se inscreve, ative esse link que eu posto todos os dias aqui. Mesmo os youtubers não machucar você porque ele buga às vezes. Às vezes ele não manda o vídeo pra você. Entra todo dia, meio dia no canal. Todo dia tem vídeo, a meio dia e um final da tarde. Sempre posto dois. E com o lançamento de Pop Playtime, vai ter um monte de vídeo aqui a semana inteira. Vai ter cinco vídeos no dia. Não perde porque vai ser a coisa mais insana do mundo. Então, é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi.